É carnaval, você vai aqui no programa Tolerância do Zero, você que vai curtir. Eu tô aqui com minha amiga Letícia, não é? Letícia, boa tarde. Boa tarde, Baretta. É uma satisfação falar com você, viu, minha filha? Igualmente, meu querido. E a todos os seus músicos aí, que vão... Você vai participar, Letícia, agora no interior, Itabaianinha. Itabaianinha, sim, no Carna Alegria 2019, lá em Itabaianinha, e quinto lado com Alegria, Alegria, carreira solo. É o terceiro ano que eu tô fazendo o Carna Alegria lá em Itabaianinha. O povo gosta muito de você, Itabaianinha. Demais, é. Quero aproveitar, manda um abraço para a senhora da Itabaianinha. Pois é, um beijo no coração de todos. Não é? Vamos mostrar o trabalho, Letícia? Vamos lá. Carnaval aí, não é? Joga dura aí os músicos aí, joga dura aí, bora lá. E vai passar, tá passando, já passou, não precisa gasolina, o combustível é o nosso amor. E vai passar, tá passando, já passou, corre, corre, vai em cima, vai no ping do motor. No corredor, tem euforia, beija, beijou, não calou, não calou, sorria que é desgraça. Eu tô no bolo, bolo, eu tô no meio, meu coração acelerou, ficou sem freio. Eu tô no bolo, bolo, eu tô no meio, deleguiado pelo som do trio. Eu tô no bolo, bolo, eu tô no meio, meu coração acelerou, ficou sem freio. Eu tô no bolo, bolo, eu tô no meio, deleguiado pelo som do trio. Olha, eu quero aproveitar já, mandar um abraço, dona Baricilla, pra fazer aniversário hoje. Dona Baricilla, obrigado aí. Letícia, joga duro, eu vou me bordo daqui a... Cadê a dona Jaqueline, já chegou? Tá sendo aguada lá, tá parecendo uma alface, meu irmão, certo? Então vamos com Letícia, vamos jogar. Eu desejo a todo um bom carnaval, muita segurança, muita saúde. Não, o cara não quer deixar eu ir embora não, vai embora não. Eu não vou ir embora não, meu amigo, quando termina o programa eu vou, certo? Então, Letícia, joga a luta aí. Fica aqui, você não pode ir embora ainda não, a gente vai curtir Letícia. Porque eu tô devendo, ele vai cair embora. Tô segurando o meu dinheiro. Eu quero deixar o telefone de contato aqui, pra quem quiser contratar. Contato para shows, está aí na tela. 799-9885-1705 e 859-8213-2253. Letícia, vamos cantar que é o melhor. Simbora, com certeza. E quem quiser também entrar nas minhas redes sociais, Instagram, arroba, Letícia Soares, underline oficial. E o Facebook, a mesma coisa. E simbora de mais músicas. Bora, meu irmão! Tripulantes da nave ambulante, condicionam a felicidade. Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe desfrutar dessa energia do calor que vem da rua. Quem bate, quem bate, quem bate, quem sabe, sabe desfrutar dessa energia do calor que vem da rua. Dia 3 de março, hein? Domingo agora, às 10 horas da noite, lá em Itabaianinha. Vem curtir! Vem curtir! Vem curtir! Vem curtir! Tripulantes da nave ambulante, condicionam a felicidade. Quem bate, quem bate, quem sabe, sabe desfrutar dessa energia do calor que vem da rua. E me beija, me leva, me deixa mais contente pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai, nossa vida vai. E pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, nossa vida vai, como um mando figurino. Pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente e nossa vida vai Nossa vida vai E pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra frente e nossa vida vai Como manda o figurino Show! E, Notícia, um bom carnaval pra você e toda a sua equipe Obrigada, Barita E pra vocês todo um bom carnaval Tinha muito cuidado, saúde, nada de muita cachaça exagerada Porque todo bebê é igualente Então, cuidado ao chegar nos blocos Se tiver alguém armado, chame a polícia Saia desdrobando Chega, olha, tem um cara armado ali E os 10 churrestes com a gente Porque a cana comigo é dura Pra vocês uma boa tarde Fiquem todos com Deus e um bom carnaval Jaqueline, vamos de lá, vem de lá Bora, fora de cadar E dormir de costinha, nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta fotos juntos e os contadinhos já era Deus me livre